Oi galera, tudo bem com todos? A versão da mamãe aqui mais uma vez, fazendo aqui um vídeo. Eu quero agradecer uma pessoa aqui, o Pablo Marçal. Eu passei agora uma hora assistindo a entrevista dele. Aliás, não foi na entrevista, ele fez assim, deu uma aula de conhecimento, deu uma aula de sabedoria, que ele está candidato a presidente da república. É um cara jovem, de 35 anos, e fala tudo que ele falou sobre as mudanças, ele está certo, é uma coisa mesmo que tem que acontecer, hoje tudo está mudado, a gente vem mudando mesmo, tem que ter as mudanças, e agradecer muito a ele pela entrevista dele. E eu quero dizer a ele que, uma frase que meu pai falava, que o filho bom nunca para de crescer. Se ele se pegar com Deus, ser verdadeiro, ser puro, em todas as palavras que ele falar, ser natural, ser bom, ele nunca vai parar de crescer na terra. E, tem outra frase, que é essa de mim para você, Pablo Marçal, é que você já nasceu com a receita pronta, não tem o que dizer que você é jovem, não tem o que dizer que você ainda tem que aprender, não sei se você está com a receita pronta, você está, cara, você está no caminho correto. Só depende de você fazer o que é bom, se você dizer o que é bom, e, é assim, eu nasci no sertão, até meu 18 anos morei no sertão, só no sertão, depois eu vim para a cidade, hoje eu estou aqui lutando, eu não estudava nada, não tinha nada com o estudo, nada, é só trabalhar, em 2018, até falei errado desse rapaz, eu vi um vídeo desse rapaz aqui, eu fiquei impressionado com a história dele, minha esposa me presenteou com o livro dele, fiquei muito feliz, depois eu assisti uma entrevista sua, no dia que eu assisti uma entrevista, eu me apaixonei por você e pelo Pablo Marçal. A minha esposa, a minha comadre, me deram dois livros seus aqui, no ano passado, me deram dois livros seus, ainda estou aprendendo a ler, me entender devagarzinho, e você vai ser bom para o nosso país, você vai ajudar muito, só é a aula que você deu, ontem você não fez uma entrevista, você deu uma aula, e outra coisa, porque você tem que vir aqui no nosso Ceará, quer ver, eu falo com meus colegas do Pablo Marçal, quem é o Pablo Marçal? Eu brinco, como você brinca, você fala, lembre do mar, e lembre do sal, que é Marçal, ele vai negar, o maior de rita é Salma Marçal, você tem que vir aqui passear no nosso Ceará, tem uma pessoa que ela é muito conhecida, talvez até sua vizinha, não sei, aí em São Paulo, que é essa outra pessoa aqui, aqui é uma história verdadeira, essa mulher aqui, eu li o livro dessa mulher aqui, é que é cearense, todo cearense, era para ler a história dessa mulher, porque a história dela aqui, que ela conta, do amor que ela tem por família, o que ela fez pelos pais dela, cara, é uma riqueza, certo? Então você deve conversar com ela aí, para me conhecer o nosso Ceará, e fazer assim, alguma coisa aqui, para você ficar conhecido na nossa capital, na nossa capital, na quinta do país, você tem que vir aqui para, fazer uma visita a nós, e se eu puder ir ali, se você quiser me procurar, quem é o cabeção da mamãe? Eu estou aqui pronto para dar um abraço, viu? E quero lhe agradecer, boa sorte, leve sempre dessas duas frases, filho bom, nunca para de crescer, se viver 100 anos, cresceu 100 anos, deixou a história, para o resto da vida, e a receita, você já veio com a receita pronta, para depender de você, um abraço, boa sorte, continue aí, fazendo o que você vem fazendo, eu tenho um garoto, só tenho um filho de 15 anos, sempre estou mostrando para ele, as suas ideias, as suas ideias, para ele entender, que é o bom da vida, o cara com 35 anos, dizer que quer ser presidente, não precisa do dinheiro, ele já tem, cara, as suas, o que você fala, é uma riqueza, e a gente tem que ser rico mesmo, a gente pode estar, viver a vida de pobre, tem que ser rico, como você diz, essa imagem, ser menos criador, tem que ser bom, tchau, Pablo, boa sorte, sucesso, amei, a sua aula, que você deu ontem, sabedoria, conhecimento, foi uma aula perfeita, show, de burro, produção, e aí, e aí, �,